Sabe aqueles produtos que foram postados nos correios, passaram por várias tentativas de entregas e depois nem o destinatário nem o remetente procuraram mais? Pois é, eles agora vão a leilão virtual na próxima segunda-feira e qualquer pessoa física ou jurídica pode participar. São mais de 41 mil itens separados em 10 lotes, que incluem roupas, acessórios, utensílios domésticos, celulares e peças para veículos, que serão leiloados na segunda-feira, 24 de outubro. São itens que não puderam ser entregues ao destinatário e também não houve a possibilidade de entrega ao remetente. Após 90 dias, conforme consta no Código de Defesa do Consumidor, esses itens passam a ser classificados como refugio. Pessoas físicas e jurídicas podem participar do leilão. Antes é preciso se cadastrar na plataforma de licitações do Banco do Brasil na internet e enviar as propostas. O valor inicial dos lances varia de R$ 1.600 a R$ 33.800 e os produtos serão entregues com nota fiscal. O arrematante do leilão, ele decide o destino que ele vai dar aos produtos que ele adquiriu. Então ele pode usar tanto como item pessoal ou ele pode revender. A revenda é possível porque esses itens passam a ter cobertura fiscal. O site para cadastro é o licitaçõese.com.br e o edital dos Correios é o de número 961250.